Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Com a graça de paz Eu vou me sustentar Com a graça de paz Eu vou me sustentar Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Tua graça me casca Eu seguirei, 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 eu seguire